Meus irmãos, a paz do Senhor! Amém! Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, seu capítulo de número 10, e o texto é muito conhecido de todos nós. Aleluia a Deus! Glória seja dada ao nome de Jesus para todos sempre. Marcos, capítulo de número 10, os versículos serão os 46 aos 52. 46 aos 52. Uma vez achando, vamos ler o texto. Eu faço a leitura, você acompanhe conforme a leitura da sua Bíblia, a sua versão. Diz assim o texto, Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timêus, estava assuntado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Toma aí o seu assento, mora e que canta o nome de Jesus. Amém? 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 Irmãos amados, igreja do Senhor, quero nesta oportunidade, antes de entrar no sermão que Deus tem dado a nós para dividir com vocês esta noite, deixar registrado aqui a minha gratidão a Deus. Pela misericórdia de Deus, pela infinita graça de Deus, é que nós estamos aqui nesta noite para fazer parte deste momento tão glorioso, parecendo mais um grande congresso na presença de Deus. Amém? e quem não é disso acaba entrando também, porque não tem conflito. É verdade? E a gente está feliz, o coração está alegre, porque o nome de Jesus está sendo glorificado entre nós aqui nesta noite. eu quero louvar a Deus pela vida o pastor desta igreja, o pastor Alex, prazer conhecer o pessoalmente e poder estar aqui, a confiança que nos é dada de poder transmitir a palavra de Deus a este povo que está sobre a sua responsabilidade. Que Deus lhe abençoe e prospere o seu ministério cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? louva a Deus pela vida a sua divisa esposa, a pastora Tamara. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, Deus abençoe toda a membresia desta igreja, todos os sofreros desta casa, todos os que acreditam fiamente nesta obra e por acreditar são fiéis, dizimistas e ofertantes nesta obra. Que Deus lhe prospere, multiplique, que você viva o melhor de Deus para a sua vida. Aleluia! Em todo o tempo, em nome de Jesus. Se depender do meu coração, você sai daqui abençoado. Amém! E olha o que eu disse do meu coração. E a Bíblia diz que nós somos maus. Jesus diz que nós somos maus. Se vós, sendo maus, sabe dar coisas boas vossos filhos quando lhe pedirem, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo aquele que o pedir. Então, se eu sou mau, já desejo coisa boa para você, imagine Deus que é bom. Deus é bom! Diga, Deus é bom! Deus é bom! Sua misericórdia! Sua misericórdia! Pura para sempre! Pura para sempre! Mas o glória a Deus pode ser? Glória a Deus! Maravilha! Louvamos pela vida do diabo, irmão Marcos, companheiro, amigo, congregamos juntos ali em Jardim das Camélias. E hoje eu raptei, porque hoje não tínhamos nenhum trabalho local. E eu raptei, que eles vão comigo ali, porque eu nem sei chegar aqui, irmão, o negócio está difícil. Graças a Deus eles, eu conheço, e hoje a gente vê o sete na bênção. E graças a Deus chegamos num horário muito bom, o culto ainda não tinha nem começado, então isso para mim é muito bom, começar junto com a igreja, porque eu preciso entender a dinâmica do culto, eu quero que Deus fale conosco, então o pregador saber o que Deus vai falar tem que chegar primeiro para os irmãos, para poder entender a dinâmica do culto e onde Deus quer falar conosco. o nosso reino. Quem quer ouvir uma palavra de Deus? Alô. Marcos capítulo de número 10, eu preciso que você esteja com a Bíblia aberta comigo no texto, examinando o que eu estou falando para você entender aonde Deus quer nos levar. O versículo 46 a 52 é um texto muito conhecido de todos nós. Você já ouviu muitas pregações aqui, você já pregou muitas vezes aqui, você já usou versículos aqui como tema-chave de uma campanha, de um congresso, os hinos que são cantados são extraídos desta passagem bíblica, de maneira que nós podemos cometer alguns erros quando lemos um texto como esse. principalmente nós que trabalhamos com a palavra tanto no ensino quanto na pregação ou na teologia, corremos um risco de excluir um texto como esse porque já o conhecemos, sabemos do começo ao fim, sabemos da história, temos escaneado no nosso pensamento e coração tudo o que está escrito aqui. ao abrirmos a Bíblia no texto, podemos dizer esse não, vamos ver outro, parece que o pregador está sem cultura, parece que o pregador está sem conhecimento, parece que o pregador é raso, parece que o pregador não gosta de ler os outros livros da Bíblia, porque você já conhece do começo ao fim esse texto. mas eu quero lhes advertir que o Deus da Bíblia é uma fonte inesgotável. O Deus da Bíblia é uma fonte inesgotável. Todas as vezes que você lê a Bíblia, a Bíblia é o único livro na face dessa terra que qualquer lugar que você estiver ao ler o texto é o único livro que você lê na presença do seu autor. É o único livro em que quando você está lendo o autor está junto com você dizendo vai ter que ver todos os demais livros que você lê o autor não está lá. Se comprar um livro meu vai levar para casa um livro excelente mas eu não estarei lá porque você está lendo o livro mas a Bíblia é diferente. Você lê e o autor está junto com você dizendo voltar a você a iluminação para entender o que está dentro do texto que já foi revelado e que já foi inspirado. Ele não te revela nem inspira porque revelação e inspiração já tem nela. O que ele te dá é a iluminação abrindo os olhos do vosso entendimento e do vosso coração em Efésios capítulo 1 verso 18 a seguir para você entender o que o texto está dizendo e falar ao seu coração porque Deus se revela a nós através da sua palavra. Deus é um Deus que fala através da sua palavra. Quem ama a palavra de Deus se manifeste nesta noite Deus é um Deus que se revela por ela. Então quando você lê textos como esse Salmo 23 a história de Zaqueu a história de Lázaro e outros textos paralelos não diga que o texto é cansativo e que já conhecemos tudo porque Deus nunca deu tudo ao homem. Deus nunca deu tudo ao homem. Eu e você vamos sempre aprender alguma coisa que ainda não foi revelado ao meu e ao seu coração. Eu quero crer que nesta noite Deus nos dará uma mensagem nova para o nosso coração e seremos abençoados pela palavra de Deus. O texto lido é um texto que também faz paralelo aos evangelhos de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 20 verso 29 a 34 e também segundo escreveu Lucas capítulo 18 versículo 35 a 43 então nós temos uma história que está narrada em Mateus Marcos e Lucas os três primeiros evangelhos narram a mesma história o interessante das três histórias narradas é porque aquilo que Marcos fala geralmente Lucas e Mateus não está falando e aquilo que Marcos não fala geralmente Mateus menciona ou Lucas vai mencionar alguma coisa que Marcos não registrou numa ordem cronológica Marcos é responsável por sua escrita é aluno e discípulo de Pedro Pedro o ganha para Cristo leva as águas e ele aprende aos pés de Pedro o João Marcos o filho da irmã Maria que está em Atos 12 verso 1 a seguir é um discípulo de Pedro que quando vai escrever a biografia de Cristo aprende com Pedro e escreve este lindo evangelho com seus 16 capítulos e apresenta Jesus como o servo modelo o sofredor modelo aquele que carrega os nossos fardos e a nossa carga quando Mateus vai escrever a biografia de Cristo Mateus pesquisa Marcos e arranca 70% das informações quando Lucas vai escrever a biografia de Cristo faz várias pesquisas entre elas Marcos e arranca 30% de lá então quando eu quero entender melhor o texto que eu li eu vou a Mateus e leio o que está lá e lá eu vou entender que Mateus falou da cura de dois séculos quando eu leio aqui Marcos a cura é de um século só e se destaca o personagem principal quando eu vou para Lucas eu vejo Lucas falar uma coisa que Marcos e Mateus não vai mencionar na narrativa como por exemplo observe o versículo 46 o versículo 46 de Marcos 10 diz assim depois foram para Jericó observe que há um ponto final na fala a fíblia aberta vai te mostrar isso depois foram para Jericó ponto a história encerra aqui quando a história vai dar continuidade ela vai ter uma nova fase saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão então Marcos diz que eles foram para Jericó mas a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 20 versículo 29 que eles estavam saindo de Jericó Marcos está dizendo que eles foram para Jericó mas Mateus está dizendo que eles estavam saindo de Jericó e Lucas vai dizer e aconteceu que chegando ele perto de Jericó ora ele está indo para Jericó ele está saindo de Jericó ele está chegando perto de Jericó afinal de contas o que está acontecendo aqui o que acontece aqui na verdade é que os escritores os registros de Mateus Marcos e Lucas está trazendo para nós a primeira informação a informação é que no tempo do Novo Testamento nós temos duas cidades com o nome Jericó no tempo do Novo Testamento nós temos duas cidades com o nome Jericó repitam após mim Jericó Velha Jericó Velha Jericó Nova Jericó Nova Jericó Velha Jericó Velha Jericó Nova Jericó essas são as duas cidades por nome Jericó no Novo Testamento a Jericó Velha é aquela que você conhece muito bem é a Jericó lá do Antigo Testamento quando você lê o livro de Josué os seus primeiros dez capítulos a pesquisa maior do capítulo de número seis quando Deus faz aquela proença alto fora do comum as muralhas de Jericó foram implodidas a terra se abre e Deus engole as muralhas e faz caminho aonde não tem caminho porque tem um povo que precisa atravessar a cidade em rumo a terra prometida a saber a terra de Canaã Deus nunca prometeu Jericó para o seu povo a promessa de Deus desde Abraão Isaac Jacó Israel sempre foi Canaã e nunca Jericó Jericó é obstáculo a ser vencido como Jordão Jericó as cidades diárias inimigos os gigantes da terra eram todos obstáculos a ser vencido mas quando Deus faz a promessa obstáculo vai ter que sair da frente porque na promessa de Deus não há resistência diante de um povo que está debaixo de promessa você tem alguma promessa de Deus na tua vida? levante a cabeça cante hino de vitória porque os obstáculos não vão impedir você de chegar na promessa que Deus tem para a tua vida os obstáculos são apenas para aprimorar ainda mais a minha e a sua fé amadurecer e deixar o palco do milagre mais bonito o glória a Deus vai sair mais gostoso o aleluia vai sair mais carregado a unção vai ser maior eu vou repetir o glória a Deus vai sair mais gostoso o aleluia vai sair mais carregado a unção vai ser dobrada quem acredita glorifica o aleluia as tuas cidades vai aparecer a antiga de Josué capítulo 6 quando os muros vieram abaixo Deus deu algumas ordens para Josué dizer o povo entre elas Deus disse que a cidade seria amaldiçoada e a razão de Deus amaldiçoar Jericó é muito simples Jericó é uma cidade promíscua Jericó é uma cidade idólatra profana os pecados de Jericó cheiravam as mal as marinas do Senhor de maneira que Deus ia dar um passo naquela cidade e cancelar toda a ação daquela cidade de maneira que Deus amaldiçoa e diz ninguém pode reconstruir esta cidade ninguém pode morar nesta cidade aquele que tentar levantar os alicerces dela vai morrer o seu primogênito e se sustentar a construção morrerá o seu próximo filho ninguém pode reconstruí-la porque será anátima ao Senhor assim como os utensílios os despojos da guerra que estavam na cidade não podiam ser retirados de lá foi por esta razão que a grã em toda a sua casa acabou morrendo porque tocou naquilo que Deus havia dito para não pegar quando Deus diz que é anátima ao Senhor é porque é maldição para mim mas é santificado para Deus tudo aquilo que é santificado para Deus pertence a Ele se eu pegar é maldição para mim então tudo aquilo que já foi consagrado ao Senhor você não pode pegar mais porque é bênção para Deus é santificação para Deus mas é maldição para a tua vida se tentar pegar é melhor ficar com o que é teu e continuar dando para Deus o que Ele merece ou seja a glória a honra a honra e a adoração dentro desse contexto Deus amaldiçoou a cidade o tempo vai se passando a Bíblia diz em 1º Reis capítulo 16 versículo 34 que ouve-se um homem chamado Iel Peterita olhou para a cidade velha amaldiçoada nos seus escombros na cinza pensou consigo eu vou construir essa cidade eu vou reconstruí-la diz o texto que Ele lançou os alicerces morreu seu filho por nome Abirão Ele tentou lançar as portas morreu seu filho por nome Secube e Deus falou com ele olha já se passou 500 anos de Josué 6 e 26 para 1º Reis 16 e 34 mas a minha palavra continua de pé ela é viva ela é poderosa ela é eficaz e não entenda como Deus fala Ele sustenta Deus não tem compromisso com a palavra que o profeta fala Deus tem compromisso com a palavra que Ele fala através da boca do profeta Deus sustenta o que Ele manda Deus sustenta o que Ele ordena Deus sustenta o que Ele promete Ele é Deus dos milagres mas não é Deus das coisas absurdas então só vai até onde Deus mandar não extrapole não passe o limite porque Ele é responsável pela palavra dEle e não por promessas humanas minhas e tuas fique com a palavra que essa não falha e essa não é e ela será bênção para a tua vida Deus falou e essa história é narrada de geração após geração por meio da escrita ou por meio da boca ou seja oralmente ela é dita de geração após geração quando você chega no novo testamento a notícia ainda está ali Herodes o grande tentando buscar a feição dos judeus pensando o contexto político daquela época olha para Jericóvelia e ele sabe que não pode reconstruí-la então ele vai construir uma Jericóvelia não muito distante da féria ele vai construir uma Jericóvelia muito bonita a cidade das colmeiras com casas de inverno açudes águas terminais ele fez um verdadeiro hotel e aquilo beneficiou muito os judeus porque os judeus iam para Jerusalém em três festas muito importantes a saber a Páscoa o Pentecoste e a festa dos tabernáculos e para eles estar em Jerusalém essas festas acumerava-se em Jerusalém 24 mil sacerdotes entre bebidas e sacerdotes divididas em seis mil cada turno e eles precisavam de um lugar de hospedagem então eles se hospedavam na Jericó Nova e quando iam oficializar saiam de Jericó e iam para Jerusalém vocês lembram da parábola do bom samaritano Lucas 10 verso de número 25 a 37 e o verso 30 vai dizer que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó o 31 vai dizer que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote o 32 vai dizer semelhantemente descia pelo mesmo caminho um nevito eles acabaram de sair do templo estão descendo para Jericó para se hospedar em uma cidade sacerdotal aqui está a impressão do versículo 46 depois foram para Jericó saindo ele de Jericó a Jericó velha e agora a Jericó nova observe comigo o versículo mais uma vez Marcos 10 46 depois foram para Jericó pode ser a velha ou a nova saindo ele de Jericó pode ser a velha ou a nova o caso é que nós estamos diante de duas cidades com o mesmo nós você vai observar que ao sair de Jericó saindo ele diga saindo ele saindo ele saindo ele saindo ele saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão aparece um personagem no texto um personagem intrigante porque é intrigante porque o personagem não tem nome próprio o personagem ele é habilitado de Bartimeu Bartimeu não é nome próprio Bartimeu é a composição de dois termos aramaico e um nome próprio do pai a palavra par no aramaico quer dizer filho de meu é o nome do pai dele daí o texto dizia que ele é Bartimeu o cego filho de de meu mas o cego em si não tem nome nem Mateus fala do nome nem Marcos fala do nome e nem Lucas fala do nome ora e você sabe que quem não tem nome não tem documento quem não tem documento não tem endereço quem não tem endereço não tem história para contar e isso revela muito o quadro das nossas vidas em outras oportunidades muitos que estão aqui como eu e você fomos pessoas que também não tínhamos nome na verdade tínhamos alguns apelidos mas nome próprio a maioria não conhecia e se você não tem nome não tem documento se não tem documento não tem endereço se não tem endereço não tem história então o personagem tem alguns problemas ele tem o primeiro problema que é a falta de nome ele tem o segundo problema que é a falta de documento ele tem o terceiro problema que é a falta de endereço ele tem o quarto problema que é a falta de história ele tem o quinto problema porque ele é cego Ele tem um sexto problema porque ele é mendigo E tudo que sobrou para ele é o seguinte, o sétimo problema Ele não pode entrar na Jericóvelha porque é amaldiçoado Também não pode entrar na Nova porque a lei proíbe ele entrar na Nova E já lhe explica o porquê Então se ele tem sete problemas, tudo que sobrou para ele foi a beira de um caminho Tudo que sobrou para a vida desse moço com sete problemas Foi a beira do caminho E na beira do caminho com sete problemas Jesus vai passar Jesus vai passar Não, vou falar mais uma vez Jesus vai passar Jesus vai passar Toque no ombro do irmão Toque no ombro do irmão Diga para ele ou para ela Jesus vai passar Jesus vai passar Jesus vai passar Jesus vai passar Eu quero que você saboreie a palavra Eu quero que você mastique a palavra Porque quando Jesus passa vai vir nome Quando Jesus passa vai vir uma acumulação Quando Jesus passa vai vir esse interesse Quando Jesus passa vai vir mudança de história Quando Jesus passa os anos vão se abrir Quando Jesus passa a mentiragem acaba Quando Jesus passa a mudança de vida Quando Jesus passa a mudança de história Quando Jesus passa sai do caminho Quando Jesus passa e se levanta e anda Porque Jesus vai mudar a história Eu vou profetizar Jesus vai passar na tua casa Jesus vai passar na tua família Jesus vai passar no teu casamento Jesus vai passar na tua vida Jesus vai passar no teu ministério Eu vou profetizar Vai mudar 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 A lei é do carro Agora veja bem Aleluia Olha só que uma coisa interessante Se você está numa época como essa Entre duas cidades O melhor lugar para você ficar É na entrada das tuas Se você está numa época como essa do texto Entre uma cidade velha e nova Que tem apenas um caminho E esse caminho te conduz Te leva a uma cidade principal Que é Jerusalém Do caminho que ele está para Jerusalém São 27 quilômetros de percurso De caminhada para chegar No lugar do culto Do louvor Do templo Do sacrifício Do sacrifício Da oferta Da lei Do profeta Da revelação Da glória Do palco Das profecias Então ele está A 27 quilômetros de lá O melhor lugar para ficar É na porta da cidade Até porque a Jericó Nova Também é uma cidade comercial Na parábola do bom samaritano Você vai ver no verso 30 De Lucas capítulo 10 Que um moço cai nas mãos Dos salveadores Os salveadores roubam o dinheiro Que ele tem Porque ele está saindo de Jerusalém Descendo para Jericó Para fazer compras Voltar para Jerusalém E revender aquilo que ele comprou Então Jericó é uma cidade comercial Também Então quando você está em uma cidade Que ela é comercial E as pessoas estão entrando Então elas têm dinheiro O melhor lugar para mendigar É na porta Porque quem está vindo Tem dinheiro no bolso Se você fica na saída Na saída Eles já gastaram o dinheiro Com o seu comércio E estão voltando Com a mercadoria O cego não está na entrada O cego não está na entrada O cego está na saída E diz o versículo Saindo ele de Jericó Com seus discípulos E uma grande multidão Parte Então o cego está na saída E ele está dizendo Para mim Para você o seguinte Nem que for na saída Hoje eu recebo Meu Deus Nem que for na saída Por isso que o crente inteligente Não vai embora Enquanto não dá A bênção A pessoa O crente inteligente Não falta do culto O crente inteligente Ele se esforça Mas não perde o culto Ele vai dizer Nem que for na saída Nem que for na última oração Nem que for na bênção Catastólica Eu saio de posto de vitória Quem acredita nisso Meu Deus O cego É o que está acontecendo Mas o moço Tem um problema O texto diz Que ele é cego Diga Ele é cego Segundo a lei mosaica Havia um problema Para as pessoas Que tinham deficiência física Seja ele cego Seja ele coxo Seja ele sarnento Seja ele corcunda Qualquer defeito físico Que tivesse no corpo A lei lhe proibia De alguns privilégios Um dos privilégios Era nas épocas festivas De Jerusalém Nós estamos num texto Que é a semana da Páscoa Tá? A Bíblia aberta Marcos 10 Agora veja Capítulo 11 Marcos capítulo 11 E apenas o versículo Pum Diz assim E logo Que se aproximaram De Jerusalém Por que Jerusalém? Porque é a última semana De Jesus na terra Jesus está passando Por este caminho E será a última vez Que ele vai passar aqui E nessa última vez Que ele vai passar aqui O cego O cego Tá na salida Olha e vem pra mim O que faria você Se você soubesse Que este Seria O último culto O que faria você Se você soubesse Por antecipação Que Jesus está aqui Pela última vez Você ficaria assim Você ficaria assim Você iria gritar Pular A granada Se gritar Então dá pra entender A razão do cego Dá pra entender Por que ele vai ter Reações assim É a última semana De Jesus na terra Jesus não vai passar Por este caminho Outra vez Daqui Jesus vai pra Jerusalém Quando for de quinta Pra sexta-feira Às duas horas da manhã Jesus vai estar Na casa de Ainax Ainax vai levar Jesus pra Caifás Caifás vai voltar Jesus pra Ainax Ainax vai levar Jesus pra Pilates Pilates vai levar Jesus pra Herodes Herodes vai devolver Jesus pra Pilates Pilates vai devolver Jesus pra Caifás Caifás vai devolver Jesus pra Ainax E às oito horas da manhã O processo do julgamento Acabou Às nove Ele vai ser crucificado Na cruz do meio Ao meio-dia A natureza Vai declarar Que aquele que está Na cruz do meio É santo Verdadeiro E é o filho de Deus E quando for Quinze horas Ele vai dar o prato E vai dizer Pai Em duas mãos Entrega o meu Espírito Esta Consumado E tem glória Pelos coxos E o que ele vai fazer Isso No dia a semana Ele vai levar